E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Victor, trazendo mais um vídeo. Hoje a gente tá trazendo aqui mais um vídeo, né? E hoje eu tô com o meu primo, Pietro. Fala oi, Pietro. Oi, galerinha. Então a gente vai rodar aqui, meu primo já rodou. Olha, ali ó. Então é a vez dele. Ah! Vai de casa, galerinha. Tá. Agora é a minha vez. Agora é a vez do meu primo. Tá, vai. Gente, agora é a minha vez. Ah, eu vou rodar aqui, né? Tá. Lembrando que se vocês curtirem, deixem um gostei. Porque ajuda muito. E um comentário. É. E um comentário. Esses moleques são muito loucos. E aí, galerinha. E aí, vai. Esse menino é muito louco. Ia tardar também. Até a próxima vídeo, galera. E fui. Oi, galerinha.